Este pequeno texugo parece estar acabado, mas o leão não conta com o fato de estar enfrentando um animal invencível. A lenda acerca desse animal continua crescendo, uma vez que, por mais inofensivo que pareça, ele não se deixa amedrontar por nenhum predador. Essa perigosa serpente quer colocá-lo à prova, mas, em poucos segundos, já começa a perceber que escolheu um oponente totalmente imbatível. Reconhecido pelo Guinness Book como sendo o animal mais valente do mundo, o texugo do mel é capaz de caçar roedores, aves ou lagartos, mas também se alimenta de diferentes ervas ou plantas. No entanto, os leões não parecem estar abaixo deles na pirâmide alimentar, mas, ainda assim, os pequenos animais os enfrentam. A verdade é que os texucos do mel não se importam com o tamanho de seu rival. Eles só buscam sobreviver e não têm medo de nada. Existem vários vídeos desses mamíferos valentes por todos os lugares da internet. E o fato é que essas criaturas têm demonstrado serem dignas de pesquisas. O que é isso? To close up their ears When they're fighting for food And this helps them Protect themselves From biting insects And stinging bees And that kind of thing And also They can turn around In their own skin Which fits quite loosely To the body Making it easier For them To turn on the attacker When they try And defend themselves Although they lack canines They have very powerful Vice-like jaws With broad crushing teeth Mas além de sua incrível bravura contra outros predadores, também tem sido demonstrado que o texugo-do-mel é uma das espécies mais inteligentes do reino animal. A verdade é que, para sobreviver em um habitat cheio de predadores, a capacidade desse texugo está acima da média. Ele não só sabe escapar e se defender, como também pode resolver problemas que surjam em uma determinada situação. Assim como pode ser visto em vários vídeos, o texugo-do-mel é um animal a ser temido por qualquer um que cruze o seu caminho, sejam leões ou lagartos. Todos respeitam aquele que parece ser uma besta invencível. Nós sabemos que ele não é um animal de grande envergadura, mas ele sabe que a agressividade que toma frente a outros animais, ele permite também sair airoso de não ser depredado. Pasa muito que, neste caso, os depredadores estão muito acostumados a que as presas arranquem. Já dentro é parte do incentivo que eles têm para a caceria. A verdade é que o texugo-do-mel se tornou um animal muito interessante para qualquer cientista analisar, já que chama muito a atenção haver uma espécie que pode se transformar no terror dos leões. Música 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 Música